Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um Secov SP Debate. Hoje nós vamos discutir os grandes temas do país, temas macroeconômicos, as diretrizes. Temos como convidado o Christian Lobauer, que é doutor em Ciência Política pela USP, especialista em Relações Internacionais. Foi candidato a vice-presidente da República na chapa de João Moedo do Novo, nas eleições de 2018. Está aqui com a gente também o ex-presidente do Secov, João Crestana. Vamos conversar, começando aqui, conversando com o Christian. Christian, bom dia. Bom dia, Denise, tudo bem? Tudo bem? João Crestana, bom dia. Bom dia, Denise, bom dia, Cristian. Tudo bem, Cristian? Bom, antes de nós começarmos o nosso programa, a gente já estava falando um pouco de ambiente econômico, ambiente político. As diretrizes lançadas, por enquanto, em termos de política econômica, são corretas, não é? Quando a gente pensa mais ou menos o que o Novo pensava, um programa liberal, a diminuição do tamanho do Estado, é mais ou menos o que você acha que é correto para o país? Eu acho, sim. Tanto é que, se você notar o comportamento da bancada do Partido Novo, da bancada federal, de oito partidos, perdão, de oito representantes, é o partido que tem o maior alinhamento com as orientações, do ponto de vista econômico, com o governo. Mais até do que o PSL. Então, assim, isso não é acidental, é porque as ideias, os conceitos que foram apresentados, são muito semelhantes ao que a gente tentaria fazer se tivesse chegado no poder. Então, do ponto de vista econômico, acho que está muito bem. Há até outras pastas também. Por exemplo, a pasta da agricultura me parece muito alinhada com o que a gente pensa. É meio correlacionado com a economia, né? Com a gente pensa em infraestrutura também. Infraestrutura, a própria saúde. São orientações de política pública muito semelhantes ao que a gente tentaria fazer se estivesse lá. Então, acho que um ponto, uma perspectiva mais geral, acho que o governo, independente da figura do presidente, daquilo que ele fala, das polêmicas, é um governo que está indo no caminho certo. Perfeito. Eu lembro que está nos acompanhando, que pode participar também da nossa conversa, mandando perguntas e comentários pelo Facebook do Secov SP. Então, João Cristana, em termos de expectativas que nós tínhamos no setor imobiliário, no setor da construção, você acha que o governo está atendendo as expectativas? Eu acredito que, para o setor imobiliário, o mais importante, por ser um setor de longo prazo, é a credibilidade. Nós tínhamos perdido a credibilidade. Não havia mais fé, não havia mais esperança num país. Como não há esperança no país, o mercado míngua. Ele definha. E não só no mercado imobiliário, em todas as linhas de atuação econômicas, mas no mercado imobiliário, principalmente porque é um mercado de longo prazo. Um produto nosso, que é concebido hoje, ele é lançado daqui a 4, 5 anos e termina-se de pagar daqui a 20 anos. Então, sim, eu acho que, mais do que qualquer coisa, o que existe hoje no país é esperança. O povo agora começou a ter esperança de que poderá ter, depositar as suas economias, parcas hoje, muito difíceis, o país atravessa um momento difícil, mas o pouco que o povo pode dispor, eles podem fazê-lo agora com tranquilidade, porque eles sabem que haverá uma certa estabilidade no país durante um certo tempo. existe, como o Cristian mencionou muito bem agora, alinhado com até o Partido Novo, como ele disse, que é a maneira de encarar os problemas da nação de uma forma técnica, de uma forma profissional. Ou seja, o ministro, o secretário, em linhas gerais, há sempre exceções, mas, em linhas gerais, é uma pessoa competente, técnica, devotada a solucionar problemas, porque, afinal de contas, o governo não pode ser nada diferente do que uma ferramenta. O governo não é o nosso patrão, o governo é uma ferramenta para que seus servidores públicos sirvam o povo, a população, de modo a resolver os problemas, os desafios e que todos os trabalhadores reais do país possam obter, então, sucesso com essa ferramenta governamental funcionando bem. E hoje existe essa esperança de que essa ferramenta funcione direito. Pegou um país bastante problemático, mas eu acho que está no caminho correto. Agora, mesmo que a gente tenha uma diretriz econômica correta, do ponto de vista técnico, o novo governo instalou um novo sistema de relacionamento entre os poderes, que tem causado muito ruído. Nós não temos uma busca de entendimento, de fato, com o Congresso, do ponto de vista político. Isso acaba acarretando problemas também do lado do judiciário. Muitas decisões do governo, propostas, acabaram já sendo derrubadas pela justiça. Como é que você vê isso em uma perspectiva de prazo maior? Nós ainda estamos, na verdade, no começo do atual governo. E a gente já teve muita turbulência. E, por enquanto, a pauta principal que nós tivemos foi a pauta da Previdência, que haveria um consenso. No próprio Congresso, ele assumiu também essa discussão. E o restante da agenda, como é que fica? Então, acho que tem muitas coisas aí, Denise, na pergunta, mas eu vou olhar com uma distância maior, saindo do governo atual, para dizer o seguinte, eu acho que as instituições brasileiras estão se aperfeiçoando. Aquilo que a gente tem hoje está longe de ser ideal, mas demorou muito para ser construído. Foram décadas de construção, desde a transição do regime autoritário para o regime democrático, a Constituição de 88, que também está cheia de problemas, é quase que inaplicável. Hoje em dia a gente deveria passar por uma reforma constitucional, que não é uma coisa simples de fazer. Então, se você disser, as instituições hoje funcionam melhor do que funcionavam há 30 anos atrás, eu vou responder que sim. Instituições, do ponto de vista distrito senso, as instituições brasileiras em todo o seu sentido. Agora, o que a gente viveu no ano passado e vive ainda esse ano, esse conflito entre poderes, essa interferência entre os poderes, em função da fragilidade de um ou da impetuosidade de outro, principalmente judiciário e legislativo, e agora nesse governo com um executivo que estranhamente falou assim, olha, isso aí é do legislativo, não tem nada a ver com isso. É uma coisa assim, a gente nunca viu e não pode ser assim. Então, é ainda um aperfeiçoamento das instituições. Os três poderes estão tentando se reorganizar e se entender. Agora, o judiciário, ele é fruto de seres humanos, como todos nós, e que vieram de outros governos, indicados por outras matizes políticas. Então, ele tem um desenho muito complicado hoje, que a gente só vai conseguir ver um judiciário diferente, atuando de forma diferente, quando a gente tiver uma troca relevante das figuras que a gente tem hoje. Isso demora um pouco. Mas não é um judiciário que também está tentando lidar com todas essas circunstâncias diferentes que nós temos? Ele está buscando o espaço dele numa situação em que se tenta colocar as instituições numa posição de maior fragilidade? Eu acho que sim, mas eu acho que tem um problema maior no judiciário hoje, que é, ele está legislando. E ele passou a legislar porque o legislativo estava muito frágil no governo anterior. E nesse aqui, ele renasceu. A figura do Rodrigo Maia e o protagonismo que ele está tendo, principalmente na reforma inicial, que ainda não terminou, a reforma da Previdência que se levantou aí, se não passar estado em município, não é nada. Esquece, não valeu. E ainda estamos vivendo isso. E pode ser que não passe. Mas, ainda assim, como o Executivo, curiosamente ou estranhamente, deixou de fazer aquilo que é articulação política, ele deu um... De forma contrastante, ele deu um revival para o Legislativo. E tem até gente que utiliza o termo parlamentarismo branco, etc. Não é isso que está acontecendo, mas é uma diferença de atuação entre os poderes. A gente ainda não está solidificado. Os três poderes não estão praticando os checks and balances, os presos e contrapesos, de maneira como acontece nas democracias liberais consolidadas. No entanto, nós estamos muito na frente de uma boa parte de países democráticos que ainda têm instituições ainda mais frágeis. Então, assim, é um processo histórico que vai demorar para se constituir, mas eu não vejo, nesse ponto, eu não vejo como pessimismo, não. Eu acho que é um pouco o que tem que acontecer. É uma tentativa de pressão de um lado e do outro. Até o momento em que as coisas vão se estabilizar e os três poderes vão estar atuando de forma equilibrada. Agora, você não vê risco institucional maior nesse processo todo? Porque a gente tem pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, nós temos críticas, já tivemos manifestações das ruas. E, em princípio, o Supremo seria a última instância para garantir o respeito à Constituição. Da forma como se tem hoje, até a sociedade muito polarizada, a gente não chega a um momento de ter risco maior? Então, eu tenho ouvido muito isso aí, do risco de ruptura, o risco de... até muita gente que me parece menos bem informada ou não se aprofundou muito nas instituições, acha que pode ter risco de autoritarismo, tem até um monte de gente que usa o termo fascismo de forma errada, exagerada, descontextualizada. Não tem nada a ver com fascismo, não tem nada a ver com autoritarismo. Nós estamos aqui conversando livremente sobre o que a gente pensa e eu acho que esses pontos que você colocou, manifestação de rua, pedido de impeachment, isso tudo de maneira transparente e como acontece, é positivo, não é negativo. Porque quando é um pedido sem sentido, ele vem e vai. Pedir impeachment de juiz do Supremo hoje é uma possibilidade remota, remotíssima, mas o fato de você poder falar isso, escrever artigo, conversar num canal como esse, poder transitar livremente, isso é fortalecimento das instituições. Mas não baliza uma questão que é tão séria assim? É, mas eu acho que a gente não passou por essa fase ainda, né? A gente está... é muito jovem. Da mesma forma que você tentou banalizar essa coisa de impeachment contra o presidente, né? Que virou coisa como a não gostou, tira. Muita gente falava isso, é, e muita gente chegou a falar isso, né? Nós tivemos o impeachment da Dilma, depois que ele queria tirar Temer, no começo deu alguns problemas com o Bolsonaro também, aí o pessoal falou, olha, se é que ele sai, não sai. Mas não tem possibilidade, você concorda? Quando começa a virar uma coisa, fica bobo, porque não tem possibilidade dentro das instituições disso acontecer assim. O impeachment é uma ruptura de tamanha, dimensão, num país, nós tivemos dois nos últimos 30 anos, já é coisa demais. E mais um ponto que você falou da banalização. Eu acho que existe uma diferença entre banalização de um assunto e o fato de ele começar a ser discutido por um povo que normalmente não discutia esse tipo de assunto. O brasileiro, ao longo dos anos, sempre foi caracterizado por não se preocupar muito com esses assuntos mais sérios. Até se brincava que o Brasil era o país do carnaval, do futebol. Hoje já não é tanto. Eu acho que hoje nós estamos deixando aquele período característico do país de infância para ser um período mais adolescente, onde os temas surgem. E aí, como o Christian citou muito bem, quer dizer, das instituições de estrito senso, que são o Congresso, o Senado, a Presidência da República, o Tribunal de Contas, são instituições de estrito senso. As instituições de estrito senso começam a conviver com as instituições em amplo senso, que é o seguinte, são as crenças do povo. É a conversa do botiquim, que é uma instituição informal, mas é uma instituição que existe. O que se conversa no botiquim lá nos Estados Unidos? O que se conversa aos sábados e domingos nas rodas familiares dos Estados Unidos? É sobre a educação dos filhos. E aqui, é sobre futebol ainda, infelizmente. Então, o Brasil está começando a não banalizar os temas, talvez ambos os fenômenos aconteçam ao mesmo tempo. A banalização, mas ao lado algo muito positivo, que é a chegada destes temas ao povo. É uma forma de educação, que, aliás, é uma situação que a gente tem que se debruçar no país. Cada vez educar melhor as pessoas, possibilitar que estes temas cheguem. de forma tal que as pessoas descobram que aqueles 11 senhores que sentam no Supremo Tribunal Federal, eles não são os nossos senhores. Eles são servidores públicos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são ilustres, servidores públicos, não mais do que isso. Nós somos, nós, o povo, somos realmente os donos do país. Nós devemos dizer quais são os rumos para os nossos servidores públicos. E são os servidores públicos o presidente da República, os presidentes dos poderes, os presidentes e magistrados lá do Supremo Tribunal Federal. Então, não acho que seja a banalização, acho que seja a tomada de consciência de um público, de uma população, de que governo nada mais é do que uma ferramenta. É um instrumento. Para quê? Para que seja preservada a nossa liberdade e para que seja feito o trabalho de cada um de nós. Que nós tenhamos uma responsabilidade de maneira legítima, justa, defendamos e trabalhemos para que essas nossas responsabilidades se transformem em realidade, mas que aqueles servidores públicos lá em cima, especialmente esses muito altos, sejam nada mais do que isso. Servidores públicos, práticos, corretos, honestos e voltados a melhorar as instituições. Portanto, acho que é bem-vindo o fato de que se anuncia que um ministro do Supremo Tribunal Federal também pode ser sujeito ao impeachment, sim, desde que ele propicie fundamentos para que isso seja feito. E, Cris, você acha que no final, com as instituições mais fortalecidas, você falou, por exemplo, do Congresso que está assumindo a responsabilidade que ele deveria ter. Inclusive, ele durante muito tempo ficou a reboque do governo. O governo lançava as propostas e ele endossava apenas. Tinha uma discussão, tinha uma negociação e aprovava. Agora não. Propostas estão saindo do Congresso. como em relação à reforma tributária. O presidencialismo de colisão que marcou praticamente o período dos últimos 30 anos no Brasil foi estrangulando o legislativo. Então, o fato desse governo ter esse perfil quase exótico de deixar o legislativo solto trouxe, por consequência, o renascimento do legislativo. Ele deixa solto e ainda provoca, né? Exigindo uma contrapartida, né? É um re-provoca e, assim, e a provocação gerou quase que um monstro contra o executivo, porque agora ele gostou. E não é ruim que seja assim, é bom. Porque, eu queria o que você disse agora, as reformas estruturais que estão sendo aguardadas há tantas décadas estão chegando. E os textos que estão aparecendo não são ruins. Tem muito problema ainda. Vamos voltar para o negócio da Previdência. Se não passar, eu acho que no Senado passa. Volta para a Câmara a mudança dos estados e municípios e não a prova, que é o que está se desenhando, as pessoas têm que entender que é muito ruim que aconteça isso. Vai ter que passar. Então, vai de novo chegar no legislativo uma pauta essencial para o país daqui a pouco, que é para ser aprovada. E eu acho que vai ter um trabalho em que se faz isso. De novo, essa proposta é do Senado. O governo deixou meio solto esse ponto dos estados e municípios. Na verdade, eles preferem a capitalização como uma pauta secundária e não a questão dos estados e municípios, mas o Senado percebeu que é importante. Percebeu e o Senado é justamente essa... De novo, as instituições. O Senado é a tampa da panela. Não é assim que a gente fala? A moçada tem que... Os que não conhecem, você tem a Câmara e o Senado ali na figura. Está a panela onde a coisa está fervilhando e o Senado teve que ir com a panela para a tampa para baixar a fervura. O Senado entendeu rápido a senioridade do Senado. A Câmara ainda está movida por outros interesses. Esse movimento agora é essencial. A reforma da tributária também. Nós estamos esperando há muito tempo. Estão chegando bons. Esse debate é bom. A proposta do Marco Sintra, a proposta do Api, a simplificação dos impostos, tudo isso é bom que seja esse ano e que venha a pauta e que todo mundo debata. Nós estamos esperando isso há muito tempo. Isso é o destravamento da produção, é a liberalização, a facilitação dos negócios que o país precisa. Isso está vindo do legislativo. Então, eu não sou uma pessoa otimista por natureza, mas eu vejo no Brasil, olhando de cima, olhando a floresta, um aperfeiçoamento, uma melhoria nos processos institucionais. Em relação ao Supremo também, como o Dr. João Tristan estava colocando, você acha que no final ele pode sair mais fortalecido e responsável. Agora, lembrando que o presidente também quer deixar a marca dele. Quando ele falou em um ministro terrivelmente crente, ele também vai deixar a marca dele que você citou antes, da composição que tem uma conotação política também. Eu acho que a próxima fase, o próximo enfrentamento que a sociedade vai ter depois das reformas estruturais é o ajuste do judiciário de uma forma geral. Eu acho que tem muito problema no judiciário. Todos os privilégios estão acumulados, na maioria, no judiciário. O judiciário se acha intocável. As figuras do Supremo hoje são figuras que tiveram uma participação política intensa. As votações são muito fáceis de você prever, em alguns casos, só se você viver de onde veio o sujeito, você já sabe para onde vai a voto dele. Então, isso não é bom. Esse, o atual presidente, fez agora uma recente entrevista se dando uma importância maior do que realmente ele deve ter tido e do que aconteceu na história recente do país. Então, isso tem que baixar. Vamos pegar o Supremo à Corte Americana. O Supremo à Corte Americana, ninguém sabe quem são os juízes do Supremo. Eles não dão opinião sobre o salário mínimo. Eles não prestam na televisão. É a instituição tão forte, dizem lá, que ela está até acima de Deus. A gente não chegou nessa fase ainda. As personalidades são muito fortes. Tem ali diossincrasias e questões pessoais evidentes ali. O ministro Gilmar, o ministro Toff, o ministro Lewandowski, tem questões ali, o ministro Barroso, que isso tem que passar, tem que deixar de ser pessoas para ser instituição. Mas isso não acontece de um dia para o outro. Infelizmente, tem que viver uns bons anos. E voltando para as instituições informais ou não tão formais, aquelas instituições que ocorrem ao lado. É muito importante o papel da imprensa. isso daí, Denise. Muito importante. Porque, às vezes, nós escutamos, me causa espécie isso, quando se diz, por exemplo, que certos procuradores tomaram partido. Procuradores tomaram partido. Estão contra tal réu. É importante que a população saiba para que existe o Ministério Público. Ministério Público tem um partido, sim. É um interesse público. Um interesse público. Eu acho que qualquer procurador da República, procurador da Justiça, ele deve se preocupar em defender o lado público. Então, corrupção é algo que vai contra o público. A corrupção. tira vagas em escolas, mata gente em hospital, faz buracos nas estradas. Às vezes, faz buracos propositalmente para poder contratar um empreiteiro e contratar. Então, o Ministério Público tem que ter um lado, sim. O lado do Ministério Público é defender os interesses públicos. E ele tem total direito de fazer isso. Porque a defesa do réu tem um lado claríssimo. Ele vai fazer tudo o que pode, com todo o poder que cada réu tem. Alguns têm um poder muito grande financeiro, outros têm um poder menor financeiro. Mas o advogado, ele vai fazer de maneira muito clara, e às vezes, de maneira conspiratória, entre outros, da defesa. A defesa daquele cidadão. É o lado do advogado. Existe um lado. E o Ministério Público tem que ter um lado, claramente. Ele defende o interesse público. Se para defender o interesse público, ele tem que... Ele não tem o poder financeiro da defesa, que muitos advogados de defesa têm. Mas ele tem o poder do conhecimento. Então, ele conversar com outros colegas seus em busca de soluções mais efetivas, eficazes, desde que legítimas sempre, não está errado. Então, o promotor público, que busca o interesse público, ele tem que ter esse interesse, sim. Ele tem que ter esse lado. Eu acho que está correto. É uma instituição que a gente tem que fortalecer. É, eu acho que o maior é o limite da ética e legalidade. Para todos os lados. Todas as operações, para todos os lados. Porque também um advogado que se utiliza de dinheiro não declarado, de dinheiro excuso, de dinheiro oculto, também ele extrapolou o limite da ética muito. Então, nós estamos tendendo a formar uma instituição informal do Brasil, dizendo o seguinte, o advogado de defesa pode tudo. recebe sem declarar o que recebe, não tem necessidade de dizer qual é a origem dos recursos, pode se defender da maneira que quiser, até recorrendo das formas mais diversificadas possíveis às autoridades que julgam. E o Ministério Público não pode conversar um com o outro para ver quais são os caminhos mais efetivos e legítimos. Então, isso tudo tem que ser muito bem debatido, entendido por todos, para formar essas instituições informais que formam o país. É, a própria classe política, né, Cristiano, e o Novo vê uma proposta diferente em relação a isso, da posição dos políticos, não só na relação entre os poderes, mas a formação do político, o tipo de financiamento, e a gente vê que certos vícios continuam presentes no Congresso, como aumentar o fundo partidário agora. Isso é uma... não vou dizer nem uma tristeza, isso é uma agressão. As pessoas têm que entender que a maioria das pessoas não tem a compreensão do que significa isso. Para ser muito breve, o financiamento de campanha é um dos grandes problemas do país, de uma forma geral, do sistema político e do país. Ele que gerou uma série de instabilidades, inclusive a Lava Jato está vinculada a esse problema. Caixa 2. Caixa 2 e como se financiam as campanhas políticas. Então, o que a gente prega é o seguinte, a gente acha que qualquer organização social tem que viver da vontade do voluntariado, da contribuição voluntária das pessoas. Sindicato, entidade representativa, como é essa aqui, né, as federações, tudo tem que ser a vontade das pessoas. Mas da forma como foi limitado, você acha que não acaba criando outros mecanismos? Não poderia ser como acontece nos Estados Unidos, dizem que há a possibilidade de doações maiores, mas doações abertas. Claro, então, ou pode até ser um modelo híbrido, como é o alemão, como é o holandês, onde tem recurso público também. Mas para o Brasil, a gente imagina o seguinte, o teste tem que ser, vamos ver quais os partidos se sustentam, se eles tiverem que convencer os seus eleitores, os seus constituentes, de que agora não tem mais dinheiro público, para eles se sustentarem. Então, a gente hoje não pega nenhum tostão de fundo partidário, muito menos fundo eleitoral. A gente vive de 50 mil brasileiros que fazem uma contribuição mensal de R$ 31,00 médio. Mas é pouco, você banca uma eleição, não é? É muito pouco, nem banca eleição, ele banca a estrutura partidária que é frágil, que são todas as despesas administrativas, cada diretório tem um CNPJ, você imagina o que é administrar isso? Você acha que o Solidariedade faz essa administração? Não faz, a gente faz. Então, assim, é você moralizar o jogo, é assim, é a parte de dar o exemplo, viver de recursos privados e fazer o crescimento da instituição com a vontade dos seus apoiadores. Mas aí, para ter força, eleger mais gente? Ponto dois, para eleição, muito difícil. Muito difícil, por quê? Porque você está concorrendo com gente que tem PSL ou eleição, esse PSL que não tem eleição, o PSL vai ter 130 milhões. No período do governo Bolsonaro, o PSL vai chegar a quase 500 milhões de reais de fundo partidário. E não tem uma unidade partidária, na verdade. Agregou muita gente que tinha uma ideia parecida com o presidente Bolsonaro e muitos que quiseram ir atrás da popularidade dele. Então, isso também não dificulta você não conseguir ter um meio lícito, honesto, equilibrado de financiamento? Totalmente. O PSL era o partido do Bivar, durante 20 anos, se transformou no maior partido do Congresso. Por causa dessa onda, o presidente Bolsonaro fez o maior partido, com consequência tem o maior fundo partidário. E o fundo eleitoral já é um novo absurdo que foi criado para 2018, depois que o financiamento de empresas foi proibido em 2015. 2016 foi uma eleição sem dinheiro, a classe política falou, onde é que está o dinheiro? Não tem mais, precisamos dar um jeito. Tiraram de onde? Do dinheiro da saúde, da educação e da segurança. E fizeram o fundo eleitoral. Como se não fosse suficiente, estão propondo agora que vá a 2,6 bi. E com o orçamento muito apertado ainda, Então, o que nós vamos dizer? Nós vamos dizer que nós, nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós não vamos aceitar. Nós estamos lutando já para que isso não seja feito. e estão tentando provar que dá para fazer partido político sem dinheiro público, do que a gente já fez. Já é uma realidade. Eu acho que isso aí, esse assunto do financiamento das campanhas, ele pode ser ampliado, deve ser ampliado, para uma reforma política. Nosso sistema político, ele precisa ser aperfeiçoado. O sistema político onde um eleitor de São Paulo vale um décimo de um eleitor de Roraima. Não sei se esses números são conhecidos por todos. Mas, se você pegar a população de São Paulo, população de São Paulo, nós precisamos de 600, mais ou menos 600 mil paulistas para eleger um deputado. Em Roraima são 60 mil roraimenses para eleger um deputado. Significa, o meu voto vale um décimo, eu sou um cidadão, um décimo de um cidadão de Roraima. Então, isso já começa por aí um erro. Isso pode ser começado a resolver se a gente adotar, aos poucos, o sistema distrital, ou distrital misto, talvez, não sei, mas ir mais para o distrital. Porque o distrital significa o seguinte, o deputado que será eleito vai ser de um grupo de pessoas de uma região geográfica, por exemplo, do bairro de Pinheiros e Lapa. É o distrito daquele vereador, vamos dizer assim. Se aquele vereador é eleito ali, gasta-se muito pouco para atingir aquele eleitor, ao passo que, se você precisa atingir uma região, o Estado inteiro, por exemplo, então você tem que fazer campanha em todo o Estado para eleger uma pessoa, simplesmente porque o nome dele é bonito, porque o eleitor nunca ouviu falar dele. E depois vai se esquecer depois de tê-lo eleito. Então, o voto distrital, ou no máximo, o distrital misto, que inclui uma parte proporcional, é muito importante. E isso vai, aos poucos, corrigir essa grande distinção que há em desfavor de São Paulo. E sabe o que é mais interessante? O paulista é pacífico, é pragmático, está trabalhando. Você sabe, a média nacional é de 300 mil, mais ou menos, eleitores por deputado. E imaginem qual é o número de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 300 mil também. Sabe por quê? Porque mineiro, se os seus direitos são roubados como os nossos estão sendo hoje, mineiro faz inconfidência. E gaúcho, se os seus direitos são roubados e ele não tem um voto que vale, ele faz uma revolução. Então, nós não precisamos de nada disso, nós precisamos de uma reforma política inteligente usando o Estado melhor representar quem manda no país que é a população. É, Minas é governador do novo. Minas tem um governo da nossa vitrine, vamos dizer assim, a gente nem imaginava que fosse chegar nesse ponto, a gente construiu e iniciou o processo em 2018, a gente fazia algumas projeções, mas não ganhar o governo de Minas, que é um desafio enorme e infelizmente o governo de Minas que a gente recebeu é o pior caso fiscal do Brasil, de longe. Eu vi, né? O Rio de Janeiro é pior, assim, o de Minas é pior, mas a capacidade que Minas tem para sair é maior. Mas do ponto de vista bruto, Minas é pior. 35 bi de dívida na largada, 20 bi de fluxo na largada, primeiro dia de janeiro a polícia não recebia salário desde outubro, Denise. Ainda tem salário atrasado. Salário atrasado, acabou esses primeiros seis meses de governo, ele conseguiu parcelar o décimo terceiro salário de todo o funcionalismo. Assim, é um negócio difícil, mas vai entregar, porque o Novo tem, eram 26 secretários, são 12, todos são técnicos, tem uma sessão de um que é um político, o Zema é um pessoal absolutamente austera, a última pesquisa agora de aprovação de governo foi 60% de aprovação regular, bom e ótimo, então, assim, vai entregar Minas melhor do que recebeu, mas precisa de mais tempo do que quatro anos. Cristian, aproveitando a tua experiência, como é que você vê o lado externo do nosso governo, porque eu acho que é uma das áreas que causa maior apreensão, nós tivemos aí as questões relacionadas à escolha do próprio ministro, agora a questão da embaixada nos Estados Unidos, a posição muito particular que o presidente tem em relação a alguns países, a proximidade com o Trump, a posição radical que ele já assumiu em relação à Argentina, e ao mesmo tempo teve aquela novidade daquela possível acordo entre Mercosul e União Europeia, que a gente agora não sabe se vinga, porque aí tem as questões do desmatamento, também essa posição muito particular em relação ao meio ambiente, e o possível resultado das eleições lá na Argentina também, né? Então, a política externa brasileira, Denise, é uma política pública, ela está na Constituição e a função da política externa é promover políticas públicas que gerem o desenvolvimento econômico e social dos brasileiros. É uma política de Estado e, infelizmente, desde 2003, se transformou numa política de partido e agora, nessa virada, se transformou numa política política que não tem nem nada a ver com a tradição brasileira, que é relações não excludentes, né? Ampliar mercados e estabelecer relações de paz com o mundo inteiro. Isso é uma tradição de centenária que a gente perdeu desde 2003 e até agora não conseguiu, a gente ainda está numa fase de revidar o que foi feito anteriormente. Tudo ruim. Você levantou pontos importantes, não adianta se alinhar ao Trump, tem que se alinhar aos Estados Unidos da América, porque é um país que a gente deixou para trás e é 22% do PIB mundial. Não dá para fazer política externa e como consequência comercial sem pensar os Estados Unidos da América, que é o que o governo anterior fazia. E não dá para pensar política externa sem fazer acordos comerciais de preferência tarifada e de preferência comercial, que o outro governo não fez. E esse daqui conseguiu fazer um que estava parado há 25 anos, mas fez por outras consequências e com problemas de texto aí que a gente vai ter que ver como vão ser aplicados. Como se não fosse suficiente, ainda tem ser aprovado pelos parlamentos. E se a Argentina eleger Fernandes e Kirchner, o parlamento não vai aprovar. E esse acordo fica congelado até que os quatro congressos aprovem. E a gente precisa de acordos comerciais, porque acordo comercial não é conversa política, não é que nem fez o PT que trouxe a Venezuela para o Mercosul. Não tem nada a ver com isso. É acesso preferencial de mercado, acesso preferencial de produtos e serviços. Cláusulas preferenciais de investimento, de compras governamentais e de regras de anti-dumping e regras de origem. Aspectos técnicos se dão preferência comercial. As pessoas têm que entender isso. É muito importante para o comércio. E o Brasil não fez isso durante 15 anos. Então, assim, é bom que ele tenha feito isso. O Itamaraty está passando também por um problema grave, porque o chanceler é uma boa figura, mas tem toda uma ruptura com as hierarquias. É muito complicado o que se fez com a política externa, tanto no governo anterior quanto nesse. No entanto, sem me estender demais, eu acho que nesse governo está fazendo mais sentido a política externa do que o anterior. Embora esse alinhamento com o Trump seja uma bobagem, também seja uma bobagem indicar o próprio filho como embaixador, embora ele seja deputado federal, bem votado, então ele é deputado federal e filho do presidente. Ele não é simplesmente o filho do presidente, que é muito diferente. Ele é uma pessoa que tem legitimação do poder e não são poucos votos. Mas para ser deputado, né? E para ser deputado ele foi bem votado. Então, assim, a gente tem outros casos de políticos que ocuparam embaixadas em Roma, em Lisboa, etc. Não é um erro. É um erro do ponto de vista mais da política e da percepção da sociedade. E acho que a gente vai ter que viver também esse momento. Acho que talvez o próximo governo consiga equilibrar de novo a balança. Pêndulo, né? Vai para um lado e para o outro até chegar no equilíbrio do João Cristiano em relação a isso. Eu acredito que o que o Cristiano mencionou sobre a prática e os objetivos voltarem-se para o desenvolvimento do país. Então, os negócios externos, eles devem obedecer a sua ética própria, mas voltando ao desenvolvimento do país. Isto passa por criação de empregos. Como que esses empregos serão criados? Como nós vamos levar comida para a família do trabalhador brasileiro nos utilizando das relações com os Estados Unidos, com a China? China é o segundo país mais poderoso do mundo em termos econômicos hoje. Como é que nós vamos fazer isso? Então, tudo que vai para esse sentido é interessante, sem pessoalizar. Os Estados Unidos não é Trump, a Argentina não é o presidente de hoje e a França não é Macron. São países que têm tradição de trabalhar junto com o Brasil. E hoje, eu acho que outro tema para essas relações internacionais que não está sendo trazido é o seguinte. Interessante, eu estava, surgiu do Arari, do Sapiens, um conceito que a gente tem que colocar como máxima hoje para se pensar. O comunismo, a revolução industrial, lutava para que não houvesse exploração do homem pelo homem. Porque a classe trabalhadora dizia estou sendo explorado, não quero mais ser explorado. Isso continuou por 200 anos, 1800, 1900, até o começo dos 2000. Hoje, esse conceito muda. Esse conceito não é que o trabalhador é explorado. O trabalhador hoje é desnecessário porque a tecnologia está começando de alguma maneira a substituir isso. Não é que está certo ou se está errado. É o fato. A tecnologia vem, então não tem mais cobrador no ônibus. Há restaurantes que não precisam de garçons. Dizem que médicos e advogados serão prescindíveis. Então, não é necessário ter emprego. Então, isso é o que a tecnologia nova está trazendo. E é importante lembrar que a tecnologia nova está evoluindo em uma velocidade muito rápida. Ao passo que a ética, o estudo humanístico, as necessidades humanas sendo atendidas, está evoluindo muito devagar. Então, eu acho que as relações externas do governo brasileiro deve-se voltar a aprender com Israel, aprender com os Estados Unidos, aprender com China, com Coreia, com a Alemanha, as melhores práticas do mundo para propiciar comida na casa das pessoas, educação para as crianças, uma boa saúde e um acolhimento desses velhos que cada vez tem mais velho no mundo. Então, relações exteriores devem ser voltadas para o futuro e a boa qualidade de vida do país. Portanto, eu concordo, eu acho que o Christian tem razão em dizer que esse governo está dando uma direção um pouco melhor do que era, um pouco mais pragmática do que era no passado. Eu concordo com isso. E, Christian, para nós fecharmos, como é que você vê São Paulo nesse contexto geral? São Paulo consegue garantir uma retomada mais vigorosa de atividade, que nós também perdemos muito terreno, consegue avançar mais politicamente, manter uma certa independência? Olha, São Paulo, vou falar da cidade de São Paulo, mas o Estado também, enfim, é a nossa locomotiva, era e continuará sendo durante um bom tempo, mas a cidade de São Paulo é o lugar onde as grandes transformações brasileiras aconteceram. Sei lá, semana de 22, semana de arte de 22, a revolução constitucionalista de 32, puxando mais para recente, a direta já, uma série de manifestações agora, em 2013, enfim, São Paulo é o lugar onde as coisas, é onde está a vanguarda das transformações. É daqui que tem que sair mesmo. Então, é um lugar que tem 11% do PIB do Brasil, tem um PIB do tamanho de Portugal, 12 milhões de pessoas, é uma população de mais de um monte de países aí. Se fosse um país, seria o 47º país do mundo. É um lugar especial no planeta. Tem uma potência que não está sub-sube-aproveitada porque está presa num ambiente de burocracia, corrupção e desorganização institucional de longa data. Eu não acho que é um trabalho simples, mas São Paulo tem que ser o lugar onde as coisas se apresentarão diferentes. Toda essa conversa da tecnologia, por exemplo, onde é que vai ser aplicada no primeiro momento? Tem que ser aqui. Aonde? Na mobilidade, no saneamento, mobilidade urbana, transporte. Todas essas tecnologias têm que ser aplicadas num lugar que nem esse, onde tem gente que vai entender rápido, onde o mercado é forte e onde a demanda é incomparavelmente maior do que o resto do país. Então, eu vejo São Paulo como assim, se for acontecer alguma coisa boa no Brasil, é em São Paulo que tem que sair. É de São Paulo que tem que sair, do ponto de vista político e do ponto de vista do desenvolvimento. tem eleições aí vindo em 2020. Como é que vai ser a posição do novo? O novo deve ter candidato. A prefeitura? Tem processo seletivo, é um processo seletivo. Não pode ser político antigo? Vem de outro partido? Não está fechado. Tem um candidato que está no processo seletivo que já foi político de outro partido. mas tem uma série de quesitos. É uma concorrência. É um edital, é uma concorrência. E depois tem uma decisão, não deixa de ser política, mas pode. É o profissionalismo da política. Isso não é o político profissional. A gente está me apanhando com isso aí, viu, Denise? Não é muito fácil fazer isso. Porque acaba restringindo muita gente que está insatisfeita e que poderia ter o novo como alternativa. Não, a gente está sofrendo com tudo aquilo que a gente criou também. Ser político não necessariamente é ruim, não é? Não, pelo contrário. O Van Raten, nosso líder no Congresso, já era político do PP do Gaúcho. Mas ele tinha toda uma série de qualidades e de perfil que ele fez a mudança por iniciativa própria, foi eleito pelo novo e é o nosso líder no Congresso. Teve 350 mil votos. Ou seja, a gente está aberto, mas é restritivo. É mais ou menos aberto. É restritivo. Vamos ver. Bom, fica a expectativa de São Paulo dê muito certo. A cidade de São Paulo tem desafios. O setor imobiliário acompanha no cotidiano. E o setor imobiliário defende que para a criação de empregos e habitações, como é o nosso objetivo maior, como é o nosso dia a dia, nós propiciamos empregos. A construtora, a imobiliária, a incorporadora, ela cria empregos empregos para produzir habitação. Então, habitação é necessária. Com habitação, a criança tem um lugar para se educar. O velho tem um lugar para ser acolhido. Os casais têm a oportunidade de conviver em paz. Então, o setor habitacional é muito importante para isso. E aí, o que vem? Problemas, às vezes, estruturais, problemas de legislação da cidade e problemas conjunturais do país. Está ruim hoje a crise. Essa crise passa. Nós já passamos por tantas crises, Denise, as crises que o setor imobiliário passou e surgiu forte daí de dentro, foram muitas. Nós passamos, mas a estrutura das leis urbanísticas em São Paulo não está muito eficiente, não está boa, ela precisa ser ligeiramente ajustada. principalmente levando em conta que você mencionou a mobilidade urbana, onde a pessoa mora, onde ela trabalha, onde ela vai no hospital. Ela tem que girar. Se tudo isso for perto, se o hospital, se a escola, se o emprego forem perto da habitação, quase que não precisa a mobilidade urbana, precisa muito menos. O exemplo mais marcante disso é o Conjunto Nacional na Avenida Paulista, onde a mobilidade urbana é um elevador porque a pessoa mora em cima, trabalha no andar do meio e vai assistir cinema e comer no andar de baixo. Então, a mobilidade urbana é um elevador. Mas isso é simplesmente um símbolo. Então, que diz o seguinte, quando você tem uma cidade densa, onde muita gente mora, trabalha, se diverte, educa os filhos, numa circunvizinhança que se localiza perto de tudo, ela precisa de pouca mobilidade urbana e cada vez mais vai ser necessário isso, porque energia é algo que a gente não pode desperdiçar. Nós temos que economizar para as gerações futuras. Cristian, mais alguma observação antes de encerrarmos? Não, queria agradecer a você, ao Cristiano, pela presença, também pela aula que deu aqui para a gente. Então, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço aos dois, agradeço quem esteve com a gente até agora e eu lembro que o nosso programa fica disponível depois no canal Secov SP no YouTube e também no Facebook. Muito obrigada pela sua audiência, pela companhia. Bom dia. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti